Segurança é muito importante, aliás, é um dos fatores que mais preocupa hoje em dia a população. Antes, quando a gente morava numa cidade pequenininha, tudo era tão tranquilo, tão fácil. Hoje a cidade cresceu e a realidade é que a gente precisa de muita segurança. Pelo menos isso, né? Bom, eu tô na GP, Guarda Patrimonial de São Paulo, e o que eu vou falar pra vocês é sobre um serviço de segurança feito por quem realmente tem toda a infraestrutura, feito por quem sabe fazer muito bem, tá? O caso é terceirização. Você precisa de um parceiro ideal e a GP é um parceiro ideal. Aqui você tem seguranças, todos eles formados em academia, completa, com tudo que pode ser indicado como uma das melhores academias da América Latina. Eles têm cães pra você que faz opção de um guarda, já com cão, eles também têm, todos eles muito bem adestrados. Enfim, gente, aqui você tem serviços de primeiro mundo e o preço realmente é bom, tá? Se você contratar uma empresa de segurança, no caso a GP, pra dentro da sua firma, você com certeza vai economizar até 40% em relação a contratar um empregado você mesmo e fazer todo o serviço com o seu empregado, dar toda a estrutura pra ele. Aqui ele já tem a estrutura montada, basta você ligar que eles mandam um empregado ou segurança pra dentro da sua firma, tá? Se você tiver, por exemplo, um pequeno comércio, um consultório, uma lojinha, mesmo assim é preciso segurança, eles têm monitoramento eletrônico, que sai muito barato e você tem 24 horas por dia alguém de plantão aqui dentro da GP pra te socorrer. Portanto, entre em contato, eles têm plantão operacional 24 horas, endereço à Avenida 9 de Julho, 3805 no Jardins e o telefone é 887-0013. GP, Guarda Patrimonial de São Paulo, não esqueça que segurança é pra quem entende de segurança.